Ó, vim apresentar a minha laje, a minha horta, ó, esse daqui ó, eu aprendi lá na casa da Carla, Alquimia Viva, olha como é que tá, ih, aqui tem tudo, ih, orapronóbes, manjericão, não sei nem se eu tô filmando direito, manjericão, que um monte, ó, tem um bobo, ó, gente, eu não vou conseguir nem falar tudo, ó, tem aqui maracujá, tomate com flor, consegue ver tudo? Tá só, não dá não pra ver direito, esse é o meu pedacinho de verde, aquela da minha laje, daqui a pouco vai ter mais, o sol tá me atrapalhando, então, aqui ó, vou dizer uma que eu amo, que eu tenho o maior orgulho, a mirra, a mirra, vê se dá pra ver a mirra, tá dando pra ver a mirra? Olha, é tão cheirosa, tá aqui, um pedacinho da minha laje, deixa eu ficar de longe, aqui ó, pronto, acho que deu pra ver melhor, sai, corta, a mel tá ali, então, aqui é a minha laje.